Olá, tudo bem? Eu sou Leia Madureira, psicanalista, e hoje eu quero falar com você sobre os gigantes que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Vivemos dias maravilhosos, vivemos dias floridos, vivemos dias coloridos do sol, mas há dias que a gente está enfrentando os gigantes. E aí a gente lembra da história de Davi e Golias, onde Davi se sentia, aos olhos das pessoas, Davi era bem menor do que aquele gigante. E às vezes na vida, quando uma dificuldade aparece, a gente tem a tendência de se perceber assim, olhar aquela dificuldade e potencializá-la. Trazer para ela uma gravidade que muitas vezes ela não tem. O medo, ele é um dos principais responsáveis por essa nossa visão. Nós tememos o fracasso, nós tememos a frustração, nós tememos a derrota, nós tememos os não da vida. E os gigantes, os desafios que aparecem, eles aparecem e nos causam medo. A verdade é essa. O interessante é que nessa história de Davi, muitos outros homens, antes de Davi, foi tentar encarar Golias. E o mais interessante é que todas as palavras que Golias lançava contra essas pessoas, era, olha só, eu vou fazer, eu vou acontecer com a sua vida, eu vou te expor. E isso fazia com que aquelas pessoas desistissem da luta, do enfrentamento e a vida requer enfrentamento. E aí foi o momento que Davi foi lá e falou, quer saber, eu vou encarar esse gigante de frente. Eu vou encarar essa vida de frente, eu vou encarar esse desafio de frente. E aí as palavras foram as mesmas, até porque estava funcionando. E aí Golias vira e fala, olha, eu vou fazer, vou acontecer, vou ser fraco. Lógico que eu estou botando firula na história. E aí Davi fala assim, quer saber, eu não vou temer não. Você vem com as suas armas, mas eu também estou armado. Eu também sou uma pessoa que posso ser fortalecida e vou te encarar. Eu vou na força do Senhor. E foi, e venceu. Esse é o convite para hoje, para o nosso bate-papo. Encare a sua vida de frente, encare seus desafios de frente, sem medo, sem vitimização, sem olhar para as circunstâncias e falar, ah, difícil demais, grandioso demais, e eu sou pequeno demais. Não, a vida requer enfrentamento. E vitimização e medo nos torna fracassados. Se eu dou ibope, se eu supervalorizo o meu medo, ou a minha vitimização, eu vou me tornar um fracassado. Porque se toda a luta que aparecer, eu potencializo e desisto, muitas vezes os nossos fracassos, as nossas derrotas, não está porque a gente perdeu uma batalha, está porque a gente desiste. Então, o seu sonho, a sua vida, o seu sucesso, o seu êxito, só termina quando você desiste. Enquanto você não desistir, e eu também não desisti, nós temos todas as possibilidades da vida. E aí é legal você olhar a vida assim, eu tenho todas as possibilidades. Eu posso vencer cada dia. Então, encara o seu hoje, encara os desafios de hoje e vamos lá, vamos vencer. Quero te deixar esse desafio, quero te deixar essa mensagem, deixar um beijo enorme, curta o nosso canal, compartilha com as pessoas essa mensagem e vamos vir ser gigantes. Beijo! Beijo!